O lipedema é confundido com a obesidade, principalmente porque o melhor critério para diagnóstico da obesidade é o índice de massa corpórea, o IMC. Ele é baseado na altura e no peso. E se a gente usa somente essas duas informações, a gente perde a desproporção e a desproporção é uma das maiores características do lipedema. Então são mulheres que perdem peso fácil no tronco e não perdem membros inferiores e membros superiores. Quando a gente usa o IMC para fazer um diagnóstico, a gente descaracteriza o lipedema, não entra nesse critério essa desproporção e muito menos os sintomas inflamatórios. Então se a gente, o IMC serve muito bem para fazer uma análise populacional, mas não é um critério bom para a gente usar na avaliação individual. Na avaliação individual tem que haver uma anamnese, uma conversa com o paciente, um exame físico mais profundo, mais apropriado para ser direcionado para esse diagnóstico. A obesidade, obviamente, pode haver obesidade associada ao lipedema e às vezes acontece isso. São os pacientes que acreditam serem obesas, mas na verdade tem o lipedema. Elas tentam tratamento com dieta e exercício físico não direcionado, não vêem melhora e um dia desistem e falam se eu não faço exercício, se eu faço dieta e não consigo ver uma melhora nessa minha perna, eu vou começar a comer e não vou fazer exercício que eu também não gosto. E aí vem a obesidade em cima do lipedema e são dois problemas para tratar e é mais complicado. Obviamente, pode estar associado, mas quando a gente pega mais no início, normalmente é um lipedema que está sendo erronealmente diagnosticado como obesidade.